Três, quatro, respirem. Um, dois, respirem. Um, dois, três e quatro. Apuléia, subiu a barriga. Uma, duas, três, quatro. Inspirou devagarinho, expirou e relaxou. Muito bem. Podem continuar assim como vocês estão, vamos só alongar o final um pouquinho. Podem puxar a perna, fazer uma batida, duas, limpa, que pode ser lá. Isso, vamos dar uma alongada aí, para tirar a atenção aí como que foi. Foi difícil? Foi muito pequenininha. Foi bom? É o nosso. É a consciência de respiração. É, né? Nossa, trabalha bastante. Podem trocar, agora ele fica um e fica o outro. Trocar aí na mão, porque ele estava... É, o braço é o que mais, no começo, pega aí. Podem trocar a perna, porque com o passar dos treinos, vocês vão ficando cada vez mais força no músculo, né? De fazer cirrometria e depois fica mais fácil de segurar o braço. Podem sentar e vão alongar um pouco delas. Uma coisa que eu tive muita dificuldade foi que... Podem não aprender a puxar o ar para encher o pulmão. Porque no começo a gente faz aquela respiração meio que... Pela metade. Pela metade. Só aquele pouquinho, né? No ente do pulmão. Isso, isso. Uhum. Por isso que ele inspira pelo nariz, né? Dois segundos, enche bem. De trás, que daí? Pessoal, vocês achavam que eu enchia bem até entender. Ah, achei bastante. Uhum. Pode trocar o braço. E a apneia e o vácuo fica mais bonito quando a gente tem essa consciência respiratória. Com o passar dos treinos, a gente vai ganhando cada vez mais e o vácuo vai ficando mais bonito. Porque não é assim, talvez, tanto a força do abdômen. Não acontece. É... Mas a respiração, ela influencia bastante, sabe? Quando vocês fazem correta a respiração, a inspiração e a expiriação. Quando faz a apneia, quando suca a barriga para dentro, fica um vácuo bem bonito. Tudo deforma a respiração. Eles são bem ótimos, né? Aham. 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 Isso mesmo. A gente passou bastante exercícios de respiração por eles. Aham. É? É? Aham. Aham. Ação. Muito bem. Por hoje já estão tranquilos. Que bom. Tem muito mais coisa para passar, mas é que em uma aula, às vezes a gente acaba esquecendo e daqui a pouco a gente lembra, sabe? Então, com o passar das aulas, a gente vai lembrando, vai corrigindo sempre. No início, sempre a gente faz a massagem diafragmática. Hoje a gente nem fez a massagem diafragmática, isso não era muita coisa para vocês, sabe? Então, a gente fez ali, tipo, o básico do LPF, do compressivo, para vocês também terem essa noção de como é isso. Aham. Não. Não. Leva isso para ficar agora. Certo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguém tem dúvida, gente? Tem uma dúvida, vai ser toda semana? Estou falando? Estou falando? Estou falando para passar nas aulas? Estamos estudando novidades. Estou falando novidades aí. Estou falando. 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 Lívia, espero, par got ichi André. De ótima vontade de passar esse aulão para a gente aí. Aham. Está na Jornada detox. Isso aí. Como falamos, a jornada de toques não é só o som, é tudo que prova, é tudo. Hoje eu ia dar uma semelhança de qualquer forma, né? Acertamos. Então, muito obrigado pela presença de todos, de todas. Obrigada, eu também agradeço. Obrigado pela participação. Desculpa alguma coisa, a gente tem que ficar meio perdido aí na pequena panelista dela, mas foi depois. Foi excelente. Encontramos a participação de vocês na diversidade da jornada de toques. Obrigada, Lu. Ai, que bom. Obrigada. Cumprimento.